Hoje mesmo vou embora Deixo o meu amor, ai que dor no coração Adeus Jacobino, até quando eu voltar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Adeus Jacobino, até quando eu voltar Hoje mesmo vou embora, vou embora pra o sertão Meus colegas me deixaram, sozinho com o pole na mão Também deixo o meu amor, ai que dor no coração Adeus Jacobino, até quando eu voltar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Adeus Jacobino, até quando eu voltar Hoje mesmo vou embora, vou embora pra o sertão Meus colegas me deixaram, sozinho com o pole na mão Também deixo o meu amor, ai que dor no coração Adeus Jacobino, até quando eu voltar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Adeus Jacobino, até quando eu voltar Hoje eu vou embora, não posso mais ficar Meu amor, vou embora, já posso mais ficar Exatamente mesmo com asimas Então eu vou embora Do diyo, oh meu amor, oh meu amor O que é isso?